Um destilado brasileiro cheio de sabor história, um símbolo nacional marcado na indústria mundial de bebidas, componente principal do coquetel mais tradicional do nosso país, a caipirinha. Hoje eu vou te ensinar sobre a história da cachaça, bem didático, bem objetivo, só que só depois da vinheta. Cachaça Pinga, cana, marvada, catiça, branquinha, mé. Essa daqui é ela boa mesmo? Tá boa, rapaz. É aquele mé de dar uma bençada, eu não gosto de mézinho fraco. A cachaça tem vários nomes, dependendo da região de onde você fala dela, mas hoje a gente vai começar falando da definição. O que é cachaça? Cachaça é o caldo de cana fermentado e destilado, podendo ser envelhecido em barris de mais de 40 tipos de madeiras diferentes. Cara, são 40 tipos diferentes de madeira, imagina só o tamanho do leque de sabores possíveis dentro de uma garrafa. Apesar de muita gente confundir, a cachaça é muito diferente do rum, apesar de que o rum também é um destilado feito à base de cana de açúcar. A principal diferença é que o rum é feito do melaço de cana de açúcar fermentado e destilado, enquanto a cachaça é feita do caldo de cana de açúcar fermentado e destilado. E claro, existem várias outras diferenças também no processo de produção das bebidas. Como por exemplo, o rum não tem essa variedade gigante de madeiras diferentes para você envelhecer ele, como a cachaça. Então a cachaça tem um leque muito maior de possibilidades. Apesar de que até pouco tempo atrás o mundo conhecia o nosso produto aqui, a nossa cachaça, como o Brazilian Rune. Até que em 2001, um decreto do presidente FHC dá um nome definitivo para a cachaça e torna ela um produto naturalmente e obrigatoriamente brasileiro. Se não for produzido aqui, não é cachaça, é a famosa denominação geográfica. Pois é, a cachaça é oficialmente brasileira e ela é muito importante tanto para a indústria quanto para a economia do país. Eu já chego lá. É uma pena que ainda tanta gente torça o nariz quando o assunto é cachaça. Você mesmo já deve ter ouvido alguém falando que não gosta de cachaça e às vezes nem experimentou direito. E isso não é de hoje, tá? A cachaça tem um estigma social histórico complicadíssimo. A história dela tem uma origem ligada à época da escravidão brasileira, eu tô falando aí de meados de 1500. Mas vamos entender isso aqui direito. Voltamos para a época colonial brasileira. Os portugueses trouxeram as primeiras mudas de cana de açúcar aqui para o Brasil, assim como os primeiros processos de destilação e fermentação. É claro, eles vão instalar uma colônia aqui e eles vão trazer as coisas que eles gostam, como por exemplo o brandy, o vinho português. E também o produto em ascensão comercial que viria a nascer e crescer saudável aqui nesse solo. A cana! O açúcar rapidinho se tornou um dos itens mais valiosos para o comércio na época. E aí ele passou a ser produzido em larguíssima escala aqui no Brasil. Era comum na época as fazendas de monocultura, que produziam exclusivamente um único tipo de produto. No caso, a cana de açúcar. Com essa produção altíssima, os senhores de engenho, que eram os donos dessas fazendas, eles precisavam de mais escravos para fazer esse trabalho pesado. O que fez aumentar a procura e, consequentemente, a demanda desses escravos. Pois é, é aí que nasce o problema. Desembarcavam aqui cerca de 10 a 15 mil escravos vindos do Guiné, Congo e Angola. E como havia escassez de moeda, eles começaram a usar diversos produtos como item de troca no mercado. A cachaça era um desses produtos. Pois é, eles usavam cachaça para comprar e vender escravo. Mas, enfim, com essa produção altíssima de açúcar, acabavam tendo muitas sobras. Sobras de cana de açúcar, que viria a se transformar em caldo de cana de açúcar, que podia virar facilmente, sabe o quê? Sabe o quê? Sim, foram com essas sobras que foram destiladas as primeiras cachaças. As levanta de fundo, as limpa-guela, a água que passarinho não bebe. Mas, com o tempo, os colonizadores vieram aqui avançando para dentro do território nacional. Qual que é a palavra? Enfim, colonizando. Eles vinham avançando e instalando poços avançados no caminho onde se produziam cachaça. E conforme o Brasil foi sendo... colonizado, a cachaça também veio se espalhando dentro do território nacional. Pois é, a cachaça tem uma origem bem problemática, mas ainda é um produto nacional, um produto nosso, brasileiro, não se esqueça. E como a cachaça era muito barata para fazer e ela utilizava alguns métodos até meio ultrapassados para a época, ela logo teve a sua imagem atrelada às pessoas de baixa renda, aos escravos. Inclusive, me ocorreu que a cachaça já foi ilegal aqui no Brasil, você sabia disso? Em 13 de setembro de 1649, uma carta assinada pelo então rei de Portugal, o Dom João IV, proibia a produção de cachaça em território brasileiro. E sabe por quê? Sabe por quê? Dom João IV não estava gostando nada, que a cachaça estava virando o produto predileto da colônia, passando aí, deixando para trás o vinho português, o brandy, olha aí a dor de cotovelo. Na verdade, a gente sabe bem que foi a indústria produtora dessas bebidas, principalmente a de vinho, que pressionou o governo da época para lançar essa lei absurda. Mas acontece que aqui ninguém deu muita bola para essa lei não, a economia por aqui estava um completo colapso. Com a grande crise do açúcar que aconteceu na época, o lucro dos comerciantes quebrou. Então os senhores de engenho, os donos daquelas fazendas, passavam a lucrar muito menos, consequentemente pagavam muito menos impostos. E meu amigo, o governo sem arrecadar imposto fica desesperado, eles precisavam da branquinha para ajudar na economia. E é por isso que eles fizeram vista grossa por muito tempo da produção ilegal de cachaça por aqui. E outra que com a crise econômica e com a falta de moedas, como eu disse, a cachaça começou a ser usada como moeda de troca. Eles precisavam da cachaça em vários níveis. Pena que foi tão usada no comércio escravagista a história da nossa cachaça manchada por causa da estupidez humana. E com essa necessidade toda e a demanda popular, o povo fez o que o povo sempre faz. Quando o governo decide proibir alguma coisa, ele produz ilegalmente. E por muito tempo ficou assim. O povo produzia isso ilegalmente e o governo fazia vista grossa para não arrumar problema com os senhores de engenho. Mas por motivos políticos, o governo começou a aumentar a fiscalização. E aí, meu amigo? E aí, a revolta popular aumentou na mesma proporção, meu camarada. Então por meio de muito diálogo e um movimento social chamado Revolta da Cachaça, A Proibição caiu em 1661. Hoje ela tá na Caipirinha e no Rabo de Galo, por exemplo. Dois dos nossos coquetéis mais tradicionais brasileiros. E apesar da cachaça ter sido produzida em grandes fábricas, em grande escala, ela sempre teve esse toquezinho artesanal brasileiro. Produzido em pequenos alambiques familiares espalhados por todo o território. E por isso, depois do fim da proibição, muitas e muitas marcas foram nascendo aí por todo o Brasil. Popularizando por aqui o nosso produto que hoje é amado em tantos lugares do mundo. Pra você ter uma ideia, a gente tem aqui no Brasil mais de 4 mil alambiques espalhados por praticamente todos os estados. Nós produzimos aqui 700 milhões de litros de cachaça por ano. E ainda temos a capacidade instalada pra produzir 1.2 bilhão. Esse setor é responsável pela geração de mais de 600 mil empregos diretos e indiretos por aqui. Isso que eu ainda nem tô falando da profundidade e complexidade de sabor que pode existir dentro de uma garrafa de cachaça. Isso eu vou fazer em um outro vídeo se vocês quiserem. Deixem nos comentários aí. A cachaça é um fenômeno, isso é óbvio. Ela gera emprego, ela gera receita. A cachaça mostra a cara do Brasil pro mundo das bebidas. E você aí, fazendo caipirosca... Gostou do vídeo? Quer ver mais conteúdo instrutivo como esse aqui pra dominar o mundo das bebidas? Então ajuda na divulgação aí, você sabe o que fazer? No mais, beba com moderação. Mas beba cachaça. Usa nos seus drinks aí, bartender. Valoriza o produto nacional, a indústria nacional de bebidas. E saúde! E saúde!